Boa noite, estamos aqui ao vivo com o Pixelmon E com mais um convidado Espera aí que não começou, falhou Começou ou não começou? Deixa eu atualizar aqui Acho que começou sim Ah, e agora foi Estamos no episódio 4, dia 4 aqui no Pixelmon S2 No Minecraft com o mod de Pokémon Bora jogar, hein? Deixa eu ver se estou com todos eles recuperados Bora Porque hoje eu quero Capturar bastante Pokémon Opa, peraí que eu tenho que fazer mais Pokébola, deixa eu ver se tem lá em cima Se não eu vou fazer mais Ah, cadê o som? A Rebeca sentiu o som do jogo aqui Ganhei insígnia Insígnia? Do quê? Você venceu o genalvo? Sim Aham Bom, boa noite FG no 14 E aí, amor? Tudo de bom? Opa, ia mandar aqui, acabei não mandando Uma coisa, você sabe o que você pode falar, né? Tá, isso que eu já fiz Pode falar Ai, eu ia no coisa sair, ó O louco colocou vidro na casa A casa tá pronta A casa tá pronta Tá pronta não, vou falar do segundo andar Não, a parte de baixo tá pronta É, ainda Tá, tem que fazer mais Pokébola Hum Ah, mas o segundo andar nem o importante terminar Porque essa é a bola Vou pegar aqui a vermelha e a branca Essas básicas mesmo Oi, Pokémãozinho, dá licença, deixa eu passar Thank you Ah, aqui já tem a prateada É verdade, vocês precisam pegar os botões Vocês precisam pegar mais botão Pronto, derrotei todo o ginásio Já tem uma que eu tinha deixado Ai Você viu algum diamante? Você viu algum diamante? Ah, não, é que ela é pronta Tem que pôr aqui primeiro Sempre esqueça a ordem Onde colocar o quê? Nossa, eu já Diamante? É Não sei Não usei meu diamante não Ufa, achei Ai, seu próprio diamante Ih, tá sem música do Manny hoje Aqui eu não achei Aqui não, aqui não Aqui não é um Pokémon por enquanto, né Música aleatória E aí, não sei Alves Gamer, oiê, boa noite Olha, eu escutei a live E pra mim tá no som normal Deixa eu ver o botão Se tem botão aqui pra eu pegar A pedra tem aqui na minha mão Deixa eu ver Tá, três botõezinhos Se tem mais pedra aqui Tem ferro Vamos fazer só mais três Por enquanto Se eu escutei a bomba Não escutei não Não escutei Você escutou a bomba aí? Eu coloquei a musiquinha na bomba Mas Deixa eu ver se eu salvei aqui Quer ver? Ele sai Bomba Editar a bomba Vamos ver Tô pegando a besídia Beleza Ai, 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 ai Tô pegando a flor Morre Morre não Mentira Não, eu tô lá fora Não Ixi Perdei três limas Ó Ai, o som Tá com o som da Da bomba aqui Mas eu não escutei não Nossa, eu perdi todas as minhas vidas Eita, Lula Ah, ouviu? Porque eu pus aqui pra tocar da Twitch Mas Não funcionou, não Já era É depois que tu tá no restrinho, né? Ah, acho que eu não cumpriu no restrinho Eu teria que estar escutando o som da live pra ouvir, eu acho Mas também eu sou burra Eu tava minerando pra baixo Na lava É, teria que estar no restrinho Não sei como faz isso, não Acho que só vocês que vão ouvir Depois eu mexo com calma pra ver É que você, ahn Ouviu só aqui do Twitch mesmo Que não foi no chat, não Por aqui agora Não, ainda tem que fazer aqui Ainda tem que faltar essa parte Faltou essa parte aqui Fazer o disco Ó, o disco eu já tenho, né? Não preciso fazer o disco Vou ver se é o contrário Fiz a parte de cima Ih, a facó esportiva Não é possível Como que foi morrendo a água Branco e vermelho Agora eu vou ter que ir lá É tudo vermelho? Ah, é tudo vermelho Verdade Pronto Eu sei literalmente de três diamantes eu tô Vou fazer dez Deixa eu fazer uma esportiva Vai que é, né? Como tá a vida aí? Tá, hein? Tô fazendo mais pokebola aqui que eu tô com pouca Eita nóis, que pena Agora eu tô, ó Tá liso? Não, nada Agora o que que eu vou fazer da vida? Vou iniciar literalmente com o meu próximo zero Vou pôr aqui embaixo Eu acho que os dias estão feitos Tem mais um botão Eita, que arraigate grátis Caiu por fora? Não, não creio Sério? Foi parar na água Que sorte Ah, mas eu morri Não, 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 não Ué, pelo menos você não perdeu Ficaram na água Caiu na água Sorte dele Você acertou bem Eu vi aqui no PCB Falta 5% Ah, peraí que agora Ah, tá certo Acho que agora já tá pronto Uma Ah, vou fazer tudo Agora falta Fazer uma esportiva Oh, para de me empurrar, Pokémon Como assim? Quem tá me empurrando? Ele vai estar de você É o Pidoubi O Pidoubi eu já tenho Vamos matar ele Caraca Pede um Pokémon Muito carinhoso Sim, como sempre Vamos derrotar ele Pronto Melhor falando assim Não tem raiva Por Pokémon Vamos evoluir Vamos evoluir, né Tem que evoluir Eu perdi meu balde de água Eu ia fazer uma dessa aqui Mas vou precisar minerar Eu nem lembro que é só mina lua Para eu pegar Você tem Tem pedregulho? Eu? Aqui não tem Nesse baú Pedregulho Você tem castalho Você tá perguntando pra mim? É, né Ah, você tem na sua mão? Já vai indo pro spawn E buscar Tá Eu tenho Eu tenho Ah, pra fazer botão Pra fazer mais Pokébola Serve Serve Eu vou deixar aqui Algumas pra fazer Aqui na Mecânica Aqui, Bigora Duriza, né Ai, eu dormi Pelo menos Você não perdeu tudo Perdeu só um pouco Ah, acho que eu coloquei coisa lá em cima Deixa eu ver se tem aqui Mãe O quê? Você vai editar lá? Na hora de passar Não Eu nunca entendi esses Pokémons Até quando eu passava na TV Ah Ah, se você fosse Eu ia fazer Porque você vai Pra e-boot Tem paciência mais Pra ficar editando Vídeo grande, não Só quando é vídeo curto Eu só corto umas partes Que nessa Da parte 2 Do dia 2 Eu cortei pra dar 20 minutos Tinha passado de 23 Olha lá que bonitinho Dá pra ver ele fazendo Olha lá que bonitinho Hein? Até uma vez Até uma vez Nossa, você vai jogar meia hora Raposinho Toma umas 10 Dez o povo não vai até cansar A gente já entrou no Quanto por cento tá? Paraná 97 Tá, tá, tá Não vai no popó Nossa, é incrível Eu não vou terminar nada Nossa Aí sim, hein Ah, esse aqui eu quero É bom eu ter uma de planta Acho que não tem Vamos pegar o Bellsprout Cadê ele? Tô escutando Tô escutando Me falar Por que eu tô sem som? Não sei onde eu vou falar Não Ah, eu tô com som baixo Como tá o som? Ou eu me mato Nossa Que trágico Ah, eu vi Eu trouxe 56 56 Beleza Pra fazer bastante Porque é bola Que eu quero capturar Bastante Hoje Ah, eu tô com o fogo Eu tô com o verde Todo o meu nível Então, os pokémons Tem pokémons de vários tipos Como assim Como se fosse Os elementos, né Tem o da planta Tem o da terra Tem o da água Tem o do fogo Pro Fábio Se for que não entende De pokémon Aí Eles têm que batalhar, né Tem as suas forças Por exemplo A água vence do fogo O fogo vence Por exemplo Da terra Ou da planta Coisas assim E tem o elétrico Tem o psíquico Tem vários tipos Aí tem qual que é A força Qual que é A fraqueza E vai batalhando Entre si Pra ver qual que ganha E eles vão evoluindo Também, né Pode ganhar da água É, dependendo Dependendo do que ele tiver Sim Não, não Se ele tiver Outro elemento Que é a conta Deixa eu mudar de pokémon Pra não matar ele Eu? Não, acho que não Peraí Eu quero capturar esse Você tem que ficar me matando Você já copiou A conexão direta Espero que eu não mate Ai, não Nossa, gente Olha isso Espero que ele não morra Ele ficou com 1% Nossa Impossível não pegar com 1% Impossível Você vai capturar? Eu vou Eu quero um de planta Eu acho ele fofinho Capturou Nossa, hein, gente Com 1,8% Machado? É Pula, pula Dá o dano Pula Ah, você vai pros pau, né Entendi Você marcou a coordenada, né? No J Beleza Tem como recuperar ele? Ah, pronto Cheguei Recuperar quem? Ele quem? Seja específico Os pokémons Se for os pokémons Que você tá falando Aqui, ó Tem um hospital de pokémons Aí, que nem agora o meu Ele foi pra 9, tá vendo? O primeiro pokémon aqui, ó O Brick Bricksen Ah, tá Tá com 5 Aí eu venho aqui No hospital de pokémons Olha lá Eu sempre venho aqui, lembra? Aí aqui Recupera eles Aí ele fica com Aqui, ó Vai ficar com 52 de novo Tudo no máximo dele De HP De vida Aumenta no No máximo de novo Ah, olha lá Um ratinho Você vem de pegar Alguns itens E lá Me desculpa Você entrou E aí, rapaz Mais um Eu quero o Estival, mano Cadê vocês? Peraí, que eu vou trocar de pokémon Que eu quero evoluir O Pidove Pra ele fazer ele voar Então eu vou apertar pra baixo Que eu vou usar sempre o Pidove Em primeiro lugar Vamos Vamos Outro gatinho Nossa, 32 o level dele Caraca Olha, eu não conheço nada Vai sonar a sorte É, eu fiz bolo A gente nem comeu A gente nem comeu ainda Estrei a batedeira hoje Nossa, mas já morreu o idoso Que pena Queria evoluir ele Vamos ver qual que é preciso Evoluir ainda Ah, o Ratatá Vamos pôr o Ratatá Pra evoluir Uh, morreu Ah, ele tá forte É por isso Tinha que pegar um mais fraquinho, né Depois eu vou pegar um mais fraquinho Deu tudo certo? Deu, deu sim Debora um pouco mais, né Do que fazer na mão Mas Mas é bom que não tem a mão Encanso o braço Olha, ele tá se recuperando Vamos pôr mais perto E a gente pode enxergar, né Aqui eles Vai pra cá Aí, agora dá Não dá pra ver a batalha Olha que bonitinho o gatinho Ih, morreu Ó, o Braxton É bom contra ele, tá vendo Os outros morreram num hit É, é importante que não me cansei Aí, ó Consegui Olha Ganhei um sino calmante Gente, que legal Um peixe O gatinho O gatinho tinha um peixe na barriga dele Viu, Luan? O gatinho tinha um peixe na barriga dele Quando eu matei o gato Veio um peixe dentro Falei O gatinho tinha um peixe dentro dele Veio um peixe dentro do gato Ô, Fran, você conseguiu pegar o miau? Peguei Peguei Eu já evoluí Ele tá com o Persian Persian É que eu coloquei a capa da live Eu vi lá que ela fez uma live É Fruta Vamos pôr aqui Vamos pôr a frutinha Aqui, no Ó, é que eu coloquei o pidov Vamos pôr frutinha no pidov, ó Esse aqui E no E vou pôr no Esse aqui Acho que é o mais pertinho Vamos pôr nesses dois principais Pronto Desmaiado Vamos recuperar Oiê, Rebequinha Um abraço para as crianças Eu sou em reta agora Olha ali, ó O Fábio mandou um abraço, Lula Oi? O Fábio mandou um abraço Mas é longe Gente, alguém manda hidratação aí Quero ver se vai ter notificação Aqui em reta Eu acho que eu coloquei Notificação De hidratação Cheguei Alguém manda hidratação aí Olha no mapa Deixa eu ver se aparece pra mim Deixa eu ver se aparece pra mim Opa Ah tá Ah, já tem uma casinha Vou roubar tudo Hum Acho que tem que Aparece pra mim na live Acho que não configurei ainda Tem que adicionar Acho que pegar o link E adicionar no restring Por isso Peraí Eu não sei se sou bom no pvp dessa você Na tweet tá Mas eu não acho que tem que colocar link aqui não No stream webs Não foi É, faltou no restring Só configurei na tweet Depois eu vou pegar o link por aqui Vai ficar pra próxima Escolher os sonzinhos Eu configurei alguns a mais Mas ficou sem som Não ficou com som, Rebequinha Tem que configurar agora O aplicativo da live Pra funcionar Tá pronta ou não? Você viu a minha nova foto? Peraí Provavelmente a minha foto Vamos lá Vamos lá Não, não quero o Braxton Eu quero evoluir o P-Dove Ai, que calor é esse? Socorro Não aguento esse calor Eu fui irritado do mapa? Não 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 deu nada nele Ah, esqueci Eu não vou conseguir Vamos lá Passa aqui na minha frente Só pra gente fazer um teste Vamos ver Ah, esse deu Vamos ao ler No hot E cadê o som dos pokémons Que eu não tô escutando Vou mostrar o som Provavelmente não Eu crachei Ih, vou morrer Caramba Tá fofoando Olha isso Olha aí Ah Já Esse não vai dar Eu tenho que pegar um mais fraquinho Senta aqui, ó Pouquinho O Luan é melhor que eu Eu vou mais na raça mesmo Vejo qual que dá certo E continuo Tá dando isso? Oi? Meu áudio tá dando Não é eco? Não Ó, eco não Não, não Agora não tá dando nada Agora tá bom Deixa eu trocar Com o pokémon Porque não tá dando certo Não tá dando Não tá dando Depois a gente vê Vamos ver Rebeca Tem pokémon Que nós já conseguimos subir em cima Fala, mãe Deixa eu ver Peraí Quero ver Aê Vem, mais um pontinho Não tô escutando som dos pokémons Eu quero escutar os pokémons Criaturinhas Deixa eu poner Vamos jogar o pau depois? Não Não quer, não Esse site do Lucho saiu fora do ar, sim, saiu faz tempo, eu sei, faz tempo que eu não entro no Nightboot para configurar, tem que atualizar ele E cadê os... Pedregolho. Tá aqui, ó. Você pôs aí? Eita, quanto servidor de Pixel Mundo? Você entrou? Pegou? Peguei, obrigada. Show de Budinho 4. É, cara, o Pixel é o mais famoso. Você tá vendo o que? No vermelhinho? Oxi! Oxi! Perdei de novo. Pronto, vem. Vamos lá. Vou recuperar o meu. Não, não me bate nunca, eu tô desativando o meu caro. Vai, vai, vai. Vamos correndo. Vamos correndo aqui, ó. Nossa, minha experiência foi para a Narnia. Vamos ver se eu acho algum pra cá, pra capturar. Espera não, se eu bato a história, eu vou morro de lugar. Eu preciso de um furaquinho pra evoluir o meu Pokémon. O que é isso? Qual é o level 5? Aê, agora sim. Vamos colocar o Pidouvin. Eu vou morrer desse jeito. Eu sou inteligente. Tá bom. Eu tô pegando, eu tomei uns 15 anos de uma vez aqui. Não, 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 não. Eu não tô escutando no jogo. Era que eu tô escutando. Tá muito baixo. Pronto, agora a minha mãe tá... Vem, 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 vem. O ringue é aqui. Ufa! Deixa o que é isso. Vem, vem. Que ringue? Cadê você? Eu tô tendo que usar dois de renderização. Não, não. Pra trás. Que coisa. Que ringue é aqui, ó. Espera. Ai, desculpa. Pronto, o ringue está pronto. Vem. Vem. Peraí, deixa eu regenerar. Deixa eu regenerar. Tá, vai. 3, 2, 1, vai. Nossa, tô tirando nada dele. Sei não, mãe. Tô ocupado. Ai, ai. Vamos, vamos, vamos. Alvado. Você não dá na armadura? Ah, é por isso que não tá dando certo. Ô, Lua. Oi. Você tinha colocado um alto-falante, por isso que eu não tô escutando nada do jogo. Não tô escutando nada no fone por causa disso. É, eu tenho. O cara tá regenerando HP. Para de regenerar HP. Acredito, não sei o que é esse problema. Mamãe lhe larga, socorro atrás de vocês. Ah, não. Ah, não. Chegou. Tá no red... Eu nasci lá no início. Ah. Não treino. Ah, eu não quero batalhar. Como que eu faço pra sair da batalha, mãe? Não, não. Não, 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 não. Porque você não for. Tem uma pessoa ali indo pra uma porta. Uma pessoa correndo? É, é, isso. Não pra uma porta. Ah, eu não tenho essa opção. Vê, Pepe. Ai, ai. Ai, meu preto morreu. Ah, não. Valeu pelas figurinhas. Não, não. Por aqui só um pouquinho. Ele literalmente morreu? Sim, sim. Vamos arrumar de volta a vida. Tô brincando. O cara me zoando. Sabe por que eu não sei jogar... Tô quendo, né? Peraí, vamos arrumar aqui. Vai lá no... 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 Que casinha toda vermelha? Hospital aqui? É, isso. Isso mesmo. Aqui. Do lado de lá dentro tem um healer. Da coisinha tá lá no... Tá lá no... Pundinho. Como que eu capturo mais Pokémon? Um Pokébola. E onde que tem Pokébola aqui? Tem pra fazer. E onde que vocês captaram o Pokébola? a minha mãe tem algumas aqui para fazer na minha mão pera aí eu não preciso eu sei o que fazer E aí E aí E aí Olá agora não tô conseguindo colocar de volta eu coloquei aqui no smartphone mas não tá indo mas o som do jogo tá saindo na caixa e eu vi o discórdio tá saindo no fone bugou o maluco que conta o que você vai funcionar com esse aqui não tenho que eu não tenho que eu maluco é isso aqui fosse não ponto 8.9 já teria te amassado vai chamou chama o bichinho para correr não tancou o rapazinho aqui que eu fiz não tô aqui no ele é o que não é ae 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 mais pontinhos outra 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 para viver não tá tpp não vai jogar porque bom porque você joga no minigame depois tá bom tá bom tá bom aqui é pokémon é batalha de pokémon eu sei então faz o pokémon tá bom vem aqui vamos lá e aí você não virar na chance de ser por aconhita eu tenho uma máquina de fazer porque bola e fora bonita então vem ó olha o tanto que eu venho vem faz pokébola para eu vem aqui ó olha o tanto eu nem tenho pokémon cara relaxa você vai matar os pokémon eu nem tenho pokémon relaxa você vai ganhar vai bonita venha dele vem agora eu quero ver você me matar não obrigado pode dobrar vamos com o pérsio e aí 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 eu não tenho cama tá tudo O que tá aqui, não tá? O que tá aí é minha Vou recuperar meu pokémon Tem que pegar tocha Deixa eu ver se eu tenho aqui Eu coloquei aí no baú Eu coloquei um monte de tocha aí no baú Eu não quero batalhar pokémon Ah, mas eu não quero batalhar pokémon É só você for recusar ou sair Eu não quero batalhar Eu disse Perdeu mais um pokémon Nem sei se é assim mesmo, relaxa É mais de uma pokémon aí Aqui, ó, tem um monte Eu tinha colocado aqui pra fazer, ó Vamos ver o que pertinho mineirão Vou pegar os apricornes do financeiro E dar pra minha mãe Isso Já tá na... já tem Já tem aí Nossa, só dá pra fazer uma Tá faltando uma prateada Oi? Você tem prateada? Eu tenho cinco pra fazer aqui Mas falta prateada Prateada ou preta? Você quer dizer? É de... Um, pokebola Deixa eu ver se tem aqui Não tem que fazer ferro Ferro, ó De ferro pra debaixo Tem aqui, ó Já achei Eu já achei tudo lá em cima Vou fazer uma das melhores pra você, amiguinho Tá vendo o bloco branco que tem aí? Só você pular em cima dele Que você vai subir no elevador Ah, elevador? Eu que construí Eu sou o rei da tinta Eu não li Ai, o que eu falei Aqui, aqui, ó Pra fazer você, raposa Ó, vem cá Vem cá Segue, segue Tá fazendo mais Pra fazer mais Vem cá Ô, menino Tá acabando aqui Assim Pra fazer mais pokebola Eu sei Eu sei Mais cinco Vou fazer essas três esportivas pra mim Tô fazendo mais pokebola aqui Ele tá bem carinho Ele tá bem carinho De pokebola Ele não tem Nossa, parece barulho Esse barulho gera um gol no momento Isso É verdade É o mesmo barulho É igualzinho, na verdade O que o i faz? O que é isso? É a descrição dos coisas Faltam três Três E o carro Ai, eu peguei Já era Ah, mano Pra apertar a cara também Alô, você pegou todas as pedras que eu pus aqui pra fazer botão? Eu coloquei Eu já fiz botão Ah, tá Vou pegar aqui Ai, faltou Faltou ferro Ah, eu deixei aqui fazer, na verdade Não, eu já peguei Você pegou? Você tá com o botão direito Isso, isso Tá Com o botão direito Vai Vamos lá Com o rosto Depois que eu vou pôr lá em cima Aqui tem um Embaixo dele Isso, isso Vai, vai, vai Isso Isso Apeçou na tela Tô fazendo você Sai Meu amigo Bicho chá Aperta É isso Isso, isso Vai Pega Você tem mais ferro, Lua? Tem base de Tem Ô, ô, ô Tem a base dela Que é o Premier Você tem Sai Não, não, não A base dela Essa tá cozida? Essa tá cozida Toma, toma, toma Essa tá cozida, hein Essa já ganha é bom Nossa Ele não vem pra mim Ah, ele tá montando Ah, tem mais comidinha aqui Vamos pôr uma maçãzinha também Não dá Não é a questão de não acertar Acertou Acertou Não, não acertou Ai, foi do dia Finalmente Tá muito perto Isso, isso, isso Vai, mano Dá pra ver Deixa eu ver se a espirma tá pronto Não, não dá Peguei Peguei Ai, que calor Licença, licença Licença Toma mais Pokébola Só não Acabou a tida doce Meu amigo Meu Deus do céu Vem aqui, morre Eu quero uma batalha Como que eu faço pra... Ah, não Não é melhor Não, não, não Não, não, não Eu vou lá 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 Eu errei Brutinho Deixa eu ver se tá frutinho Dá pra pôr o pokémon Essa tá Pronto É que você tá fraquinho Você tem que ir matando Mais fraquinho mesmo Mais baixo do seu level Não, só batalhando Minha figurinha Minha figurinha Eu tenho que achar essa imagem Pra pôr nas capas Das minhas lives Eu não achei ela ainda Eu tenho que achar É, você Deixa eu pegar aqui Essa daqui Preta Morreu Ah, não Ah, não Ah, não Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Bora jogar pokémon Vocês dois Tá bom Perdão É, né, Lu É, né Dá meus gordinhos O cara sumiu Com meus gordinhos Tá, tá bom Aqui, ó Tá, já consegui aqui fazer Ó, tem... Ó, eu vou pôr aqui no baú Ó, eu vou pôr aqui no baú da base Vou pôr aqui quatro pokebolas, tá? Eu vou pôr primeiro Tem quatro pokebolas aqui, vocês pegam Peguei, peguei, peguei tudo Vocês dividem aí Acabou Acabei de fazer Agora se falta pegar mais ferro Você vai ter que venerar pegar mais ferro Eu? Alguém Olha, achei um NPC Olha que bonitinho Não, não, não precisa de comida Vamos batalhar com ele Vamos ver se meu Pidove tem chance Ah, meu Pidove tem chance, eu acho Vamos ver Talvez tenha chance, meu Pidove Ó, o que que você veio fazer aqui? Ah, é o que ele fez Nossa, não pegou nada nele Vamos ver se o Ian vai dar Capturei Deu nada nele Acho que esse é fada, né? Ué, esse pokémon aqui dele é fada? Oi? Esse pokémon dele aqui é fada? Paguei Do NPC aqui esse pokémon é fada? Não sei, não tô vendo Não Esse bicho é muito chato, meu Desiste, cara Esse daqui tem que pular, mano Agora eu consegui dar dano nele, finalmente Desiste Pegou? Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro Primeiro capturado? Tá bom, bora, bora minera Como que eu jogo ele? Vamos lá arranjar Ai, tem ferro na Tem ferro pra Pôr na fornalha Pôr na fornalha Pôr na fornalha Tabei de lembrar que tem ferro pra pôr na fornalha Peraí que eu vou pegar Pra fazer mais pôtebolo Ai, 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 ai E agora? Pidolfi, Lua? Na setinha Lua? Na setinha Você sabe qual desse que é melhor? O Air Cutter Espera, mas ele é o único que dá dano em alguns E o Grow? Vou tirar o Grow Porque o Lira Às vezes dá em alguns Tá, bom Vamos testar o novo Ai, eu cortei de novo Aí, agora tá dando dor Não sei se o último Ah, onde é o seu? Que pena Vamos pro Ratatai, então Que tá mais fraquinho Vamos morder Dá uma mordida É, e esse azul? É, tudo bem É pra que você amou E ele serve pra alguma coisa? Tá, tá, é pra ela não é madura Ah, que doidão O bicho Eu quero Eu quero esse bicho Filha, tá Olha, olha a porquinha Droga Deixa eu pegar lá Acho que tem ferro aqui Vai abrir live? Beleza, boa live Olha o Meow Tem o Meow aqui na base Vocês não querem Meow? Oi? Vamos pegar o Meow aqui na base Deixa eu ver se tem ferro aqui Ah, não Espera aí Espera aí Eu gosto de Meow Então vem pegar Ele fica forte com o Persian Ah, é? Bom Ah, dá pra comprar com o Percan Não é verdade Deixa eu ver se... Ah, o Lua pegou o ferro daqui Eu? Eu tenho 5, 11, 12, 13, 14, 15 Mas são de diversas Não é só da vermelha Não empresta Não é possível Não é normal A normal é uma das piores Cadê tu? Vou pôr aqui no baú Ah, eu acabei de dar 4 pra vocês Eu dei pro meu amigo Pega aí Deixei uma aí Uma? Ué, você falou Empresta uma? Uma normal? O que você falou? Empresta uma normal Ótimo Eu sou literal Se você quer mais, você fala mais Se eu falar, eu vou levar um literal Foi completamente ressuscitado, cara O que é isso? Fiquei ressuscitado O que é isso? Perdeu o aumento Ah, top, hein, rapaz Né, Rebeca? Cadê? Cadê você? Não Eu saí Não são todos Ó o Aldino aqui Olha o Aldino Nossa, ele levou 60 Nunca que eu ganhei um dele Lua Vem pegar esse aqui, ó Esse aqui tá muito forte Que eu não consigo ganhar dele Eu não consegui fugir Ah, consegui Ufa Ah, é um chefe, Luan Chefe épico Aqui, ó, o chefe Qual? Ah, tá É, sei Ó aqui o chefão Vem batalhar com ele Vai lá em cima, Luan Batalhar com o chefão Aqui, ó, o chefe Ah, tá É um chefe épico Olha lá, ó Ah, não, né Ah, não, não Sô louco Sessenta Levou sessenta Não sou louco Vou tirar um print aqui Ah, não dá pra ver o nome dele Se eu tirar print Não, eu já tentei Não, eu nem vou tentar com ele Porque ele é muito forte Piama Mas é o primeiro chefão Que eu vejo aqui O que que é isso? Será que eu ganho Desse pokémon aqui Nível 12? Não Não Tipo assim, eu tenho nível 13 Talvez Todo roxinho Ah, eu vou tentar Vai Então vai Quero ver a batalha Vamos ver a batalha Aqui Como é que faz pra assistir a batalha? Tem que entrar no R? Ah, eu tenho a batalha E Y Y 4% de HP Vamos assistir a batalha do Lua, gente Vai lá Agora dá pra gente assistir Vamos assistir Nossa, ele tá com 69 agora Ele tá com 60 Ah, entendi Caraca Fortinho ele Ah, ele vai ficar mais alto do que eu Entendi Pegou diamante Olha Olha esse monte de lixo aqui O que que tá jogando no lixo aqui? Diamante dos boludum Antes, é louco Toma água O Lu adora engasgar O Lu adora se afogar Olha o miau aqui Você não ia pegar o miau? Nossa, é um lendário Não acredito Um kubifu Kubifu Toma água, menino Ah, toma água Pra engasar mais Não sabe tomar água Vocês vão querer o miau? Eu quero pokémon E eu tenho um ataque que eu preciso Então eu peguei Deixa eu trocar de pokémon Ah, não vou conseguir trocar agora Eu queria evoluir meu Ah, não pediu que ele faleceu Restaurador de HP Não tenho Não tenho item de batalha Nem recuperador Tá bom Ih, não dá Eu tô em batalha Pera aí Pera pra acabar a batalha Ah, tá Pera aí que eu tô em batalha Aperta Y que você assiste a batalha Chega perto Aperta Y Vamos ver se eu vou ganhar aqui do miau Miau, miau Apareceu Pronto Aê, evoluí Evoluí não, né Opei Peguei pepita de ouro Uhul Joguei aí pra você O que que é essa cabeça Eu tô vendo Cadê Valeu pelas figurinhas Vamos ver se eu consigo capturar um entro pra fechar live Você consegue capturar mais fácil Mas não pode matar ele Se você matar ele você não consegue Não Pera terminar Porque eu preciso capturar um pokémon Pra fechar Fechar um pokémon novo hoje Ai Morreu Morreu Olha que bonitinho Um cogumelo Vou pegar ele Deixa eu ver Ih, outro chefe É o chefe, Luan É um cogumelo É um cogumelo Aqui, ó Tá comigo Vem cá Olha lá Ah, isso Fica aí Que aparece você também Aí, tirei um print É Quanto que é o level dele? Hã? Como que eu vou no level dos pokémon? Batalhando Ah, tá Aí ele vai ganhando HP Vai ganhando mais pontos E vai O ponto E vai evoluindo Sai, moço Sai, moço Sim Não são todos Mas é bom sim É, quase Acabou Pode saluca Esse aqui eu consigo matar Esse pokémon é muito bom Ele é forte Nossa, não dá nem chance pra mim Vamos ver se eu acho um pra eu pegar Ah, só porque eu queria pegar ele A minha meta de capturar um pokémon por lábio, pelo menos Oi Opa Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah, ah O que que essa maleta e essa pokébola aqui Quando a gente tá batalhando faz? Oi? A pokébola é pra você jogar a pokébola quando ele tá vermelho Você consegue capturar Às vezes quando ele tá amarelo você já consegue também E a maleta, né Que é a pra você jogar Agora a pokébola é pra você trocar de pokémon durante a batalha Caramba, que eu tô ensinando meu amigo melhor do que eu, pô Cadê você, Fran? Eu tô procurando um pokémon aqui pra capturar Quais as suas coordenadas aí? Ixi Eu tô no menos 111 Ah, não, pera, pera Pera, foi normal 651 63 Oxe, é claro, né Menos 111 Qual que é a última? A última 63 63, 64 É na terra, normal Não, eu tô pertinho Tô atrás da vila 64 É só você ver no mapinha aí do lado Vai mostrar eu Ah, você não tem? Eu tô no menos 62 agora 644 66 Achei um pokémon aqui Vamos ver se eu consigo pegar ele Pra direita Vamos pegar esse, ó Vamos ver se eu consigo pegar esse Aê Vou tentar pegar o gás Ele parece um fantasinha Que dove Vamos ver se eu consigo Vou dar um fraquinho Pra ver se eu consigo Dá dano nele Que aí eu já jogo mais forte Eu acho que eu desinstalei o Johnny Nap Só falta capturar um pokémon agora Oiêê, Sininho Oi, Rebeca Ih, esse não tá dando nada Só porque eu dei Oi, Rebeca Isso, não deu nada Ah, agora deu Ótimo Vamos ver se eu ganhei dele com isso E eu evoluo Evoluir não dá, né? Porque se a gente só Ah, é com 16 que evolui Eu acho que eu fiz que evolui o Pidou E agora se eu ganhar a batalha Pra você jogar pokébola pra capturar Ou pra você curar seus pokémons com isso Isso, você põe lá o itemzinho E a pokébola? Pra você trocar de pokémon Não, a dona da mão ali Na batalha é pra você trocar de pokémon Ai, mais um Só mais um, vai Mais um que eu capturo você Ai, não foi Eu não quero matar você Aguenta, amiguinho Amigo, aguenta, aguenta Oxe, não quer mais cidadano? Aí, foi Uhul Ficou vermelho Agora eu vou jogar pokébola Vamos capturar, vai Pega ele, Pidove Pra ver se eu ganho Ai, não vou ganhar Batalha, é verdade Uhul Capturei Mais um pokémon na minha No meu inventário, hein? Deixa eu ver se eu pego um fraquinho aqui Ah, achei um pokémon Aqui, um fraquinho, ó Vou ver se eu ganho dele Pra evoluir meu Pidove Meu Pidove tá quase evoluindo, ó Aí, vou evoluir agora, hein? Ó, vou ganhar Deixa eu tomar uma água Gato isso Consegui Ganhei dele Ah, não evoluiu Falta mais um ainda Falta quarenta Ah, falta vinte pontos Vinte e um Vamos ver se eu acho mais um Calor demais, creme Ai, achei mais um fraquinho Ótimo É você mesmo que vai Pronto Uma, duas Uma, duas Uma, duas Ah, não morre, não Já sou pintosa Porque eu quero Ganhar Vou morrer Morri Triste Vamos ler o patatá, então Oiê, Zezinho Tio de bom Bem-vindo Boa noite Vamos ver de um pão esperto aqui a batalha Eu quero pegar o Pikachu Eu não vi Pikachu ainda Eu vi Você viu? Eu não vi ainda Eu adoro Pikachu Você não gosta de trabalhar não? Eu não Eu não conheço nada do Moj Tá dando pra escutar o som do jogo aí? Voltei Ah, eu tô Não parei de jogar Minecraft Eu sempre mando aí Lives e vídeos do Minecraft Mandei esse mês passado É que tem mais 3, 4 vídeos pra eu mandar Que eu não editei ainda Eu tenho que editar Nossa, eu quase matei o Pokémon em um vídeo Mas eu mando todo mês Jogando Minecraft Você já parou a live? É que eu faço live aqui na Twitch, né? Você acabou de seguir na Twitch Eu sempre faço live na Twitch No YouTube eu mando só o espelhado da Twitch Mas você já acabou a live? Ainda não Tô quase acabando aqui Tô querendo evoluir o meu... Meu Pitch Eu gosto de evoluir um Eu gosto de conseguir nem sempre Acabei de derrotar mais um Pokémon O que Pokémon você tá tendo na evoluir? Eu? O Pidove Falei errado Não, eu não quero o Trout Tudo isso? Ele tá na 16 agora Deixa eu tentar capturar esse aqui, então Eu queria pegar esse aqui Eu tô evoluindo o meu Ou foi teu botão errado Vou trocar O que você quiser Ah, não Ah, é Mas tá fugindo Foge não, bichinho Eu quero que você... Tá, tá com 22 Eu acho que eu não consigo matar ele É, eu vou tentar capturar esse aí eu vou sair Ah, eu quero aluno Já deu minha hora Eu queria um... Quem? Esse é o mod do Pokémon Chama Pixelmon É o mod do Minecraft do Pokémon Tá voz duplicada, é? E como a gente viu status isso aqui? Status? Como assim? Batalhando Ou você fazendo soquinho É meio... Não é fácil Eu quero evoluir meu Fruki Eu quero colocar ele em Grêmio Índia Só que eu não acho ninguém fraquinho assim pra batalhar contra ele Se eu batalhar contra um Pokémon Tipo, eu pego o Mokro e batalho contra um Pokémon usando ele Eu vou usar só ele? Eu vou usar só ele Ixi, fica bonito, fica mais fraquinho Só que tem um item que se chama XPL Que é bom em todos os que você tem Você pode desativar ou ativar ela Pra ele que não mate Ai, tá recuperando É bom o Pokémon que se recupera Eu juro que eu não quero matar ele É qual? Qual é o item? É XPL Não sei se eu consigo pegar ele assim mesmo XPL Ah, XPL Vou pegar com a Premiere Isso Vai, pega Pega, 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 pega É... Esperi... É... Todos os... Esperi... Pega Não, se liberte só Vou procurar Pokémon pra mim Desça o sarral Vou tentar pegar de novo Eu criei uma Pokémon Eu só tenho moço Não, não, moço Não, moço Não, sim, moço Sim, moço Eu escuto Pokémon Não, sai só aqui Aê, capturei Pronto Consegui capturar Os fungos Agora eu vou pra De volta Pra base Pra recuperar Psyduck Eu gosto do Psyduck Será que eu consigo pegar ele? Não creio Chico É uma mina abandonada Oh, meu Deus Uma mina abandonada Bom Tem bastante item Não é mod Pode ser Tem bastante item É, bom Diamante É um mod de Pokémon Será que eu consigo pegar? Tá bom Vou tentar pegar ele direto Consegui mais dois de HP Mais um de ataque Mais um de defesa Não quero matar ele Não, eu consegui muita coisa E redstone Let's go Baby Eu vou ler Minha fran... Tá de novo Caraca, você falou rapidão Vai, 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 vai Ah, ele tá bonitinho É, eu achei isso mesmo Eu não vou conseguir matar ele Porque Ele tá fraquinho Nossa, eu achei que ele tava fraquinho Mas é nada Ele quase derrotou uma bonita já Caramba, derrotou uma bonita Só se tiver no baú Ele era fraquinho Não Ficou 6% Quase morreu Ufa Deixa eu jogar Vou jogar a vermelha Vai, pega, pega, pega Pra fechar Sabe de ouro Vai Eu quero Eu quero que saiba Aí, peguei Uhul Ih, já veio o outro Pra batalhar comigo Vamos derrotar ele Vamos ver se ele é fofinho Não, vamos derrotar a Cristina Pra gente ir lá recuperar os pokémons Sai Tô fechando Só vou ir pra casa Recuperar os pokémons E vou fechar Peraí Deixa eu terminar o meu batalho Aqui, ó Pra cá Oxê Mas esses bichinhos Não deixam passar Pronto Ganhei Felicidade, Rebeca Ah, peguei uma teia de aranha Peguei uma teia completa Tem alguma coisa ali, ó Ah, uma cobra Uma cobra Vamos ver a cobra Ah, mais um pokémon derrotado Ah, é um passarinho, eu acho Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei Achei muito easy, tá? Eu também tô achando muito easy Tá bem Vocês vão sair? Vamos Tá, aqui eu já tô saindo Vamos Vamos Ah, partiu, gente É isso por hoje Valeu Valeu por participar Raposa Valeu, Luzinho Bye, bye Vamos falar um tchauzinho aqui Fechar a live Buenas noches, povo lindo Até amanhã Até a próxima live Beijos e Fui 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 Tchau 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 Tchau